Você vai encontrar o número correto do primeiro ring, quando ele não move, quando você põe o leite. O primeiro ring vai parar, ele não move, enquanto o outro ring vai mudar de volta. Depois de achar o número correto do primeiro ring, o terceiro ring vai testar os números no segundo ring. Quando você põe o leite de novo e o número correto, o primeiro ring e o segundo ring vai mudar de volta e apenas o terceiro ring e o quarto ring vai mudar de volta até você põe o número último ring e abrir o sistema põe o número wow. Tchau. 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 Tchau.